Bom dia, Daniela. Bom dia, Hugo. Motoristas, cobradores e fiscais mostraram indignação durante vários direitos que, segundo eles, estão sendo desrespeitados pelos empresários. Quanto às questões salariais, existem empresas ou consórcios que ainda não efetuaram o pagamento do 13º salário aos funcionários. Em relação a condições de trabalho, eles aclamam que os pontos finais estão em situação precária. Outras questões também foram incluídas na pauta de reivindicação. Com a licitação, muitas empresas que antes prestavam serviço deixaram de atuar no transporte público. Com isso, muitos trabalhadores foram dispensados. Algumas empresas informaram que iriam readmitir esse pessoal, o que até agora não aconteceu. Vale lembrar que esse acordo foi feito pelo Ministério Público, a Prefeitura de São Luís, o Sindicato dos Rodoviários e também o Sindicato Patronal, o SETE. Só lembrando também que tudo isso foi discutido em reunião, na verdade, em uma assembleia que aconteceu na quinta-feira passada, onde, a partir dessa data, eles declararam um estado de greve, que continua até hoje, mas a circulação dos coletivos vai acontecer normalmente. Eles vão reavaliar essas questões, esperar um posicionamento e, se nada for feito, nos próximos dias há, sim, uma possibilidade de paralisação. Voltamos ao estúdio!